Zecão, o Olímpico. Este é o Zecão. Ele está super antenado com os Jogos Olímpicos. Vamos ver! Você acha que o Zecão está certo em só assistir aos esportes pela televisão? É bom ou é ruim ver esportes na televisão? E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo!